Ainda falando, claro, dessa categoria Sistema e Segurança, da qual nós temos vários itens aqui, deixa eu só voltar um pouquinho aqui para vocês terem de novo a categoria. Então novamente vamos verificar outros itens da categoria Segurança, Sistema e Segurança. Falamos lá da Central de Ações, Firewall do Windows, Sistema, Windows Update, Opções de Energia e Backup e Restauração e Windows Anytime Upgrade. Agora aqui embaixo aparece escrito Ferramentas Administrativas. Inclusive eu vou ampliar bastante aqui para te enxergar bem. Ferramentas Administrativas, que são ferramentas usadas pelo administrador justamente para realizar algumas tarefas de manutenção ou gerenciamento do sistema. Entre essas ferramentas administrativas, algumas se destacam aqui. Por exemplo, liberar espaço em disco, desfragmentar o disco. Vamos conversar um pouquinho então sobre algumas dessas opções que estão aqui descritas nas ferramentas administrativas do painel de controle. Bem, o Windows possui muitas ferramentas de sistema. Essas ferramentas podem ser acessadas também pelo menu Iniciar. Iniciar, lá tem acessórios e dentro dos acessórios lá do menu Iniciar, nós temos as ferramentas de sistema. Entre essas ferramentas, nós temos uma delas em específico que permite liberar espaço em disco. Uma das outras formas de fazer isso é entrando nas ferramentas administrativas, quer dizer, aqui no painel de controle na categoria Sistema e Segurança, tu entra em Ferramentas Administrativas, nessa categoria, aliás, desculpa, entra na categoria Sistema e Segurança, entra no item Ferramentas Administrativas e lá tu vai ter acesso a liberar espaço em disco, que na verdade é a ferramenta chamada Limpeza de Disco. Essa ferramenta Limpeza de Disco, ela que consta dentro das ferramentas administrativas, ela permite liberar espaço na unidade procurando onde existem arquivos que podem ser excluídos com segurança. Então, quando tu clica aqui em Ferramentas Administrativas, na opção Liberar Espaço em Disco, a função desse recurso, como vocês podem observar, deixa eu só botar ampliado aqui, liberar espaço em disco, vai abrir a Limpeza de Disco, que vai procurar onde existem arquivos que podem ser excluídos com segurança. Entre esses arquivos que a Limpeza de Disco te mostra para permitir excluir arquivos, então liberar espaço, nós temos arquivos de internet temporários, então a Limpeza de Disco permite excluir arquivos de internet temporários, permite liberar espaço, porque pode excluir até arquivos da lixeira. A Limpeza de Disco, ela pode também excluir pontos de restauração do sistema, que são pontos utilizados para recuperar, para restaurar o sistema a uma etapa anterior. Isso tudo pode ser feito também para liberar espaço. Outra história... A Limpeza de Disco